O que é o tamanho do peixe? Qual é o tamanho? Vamos ver se vai acertar. Um pau, mais ou menos. Ah, eu acho que dá menos. Quatro vezes, hein? Tá falando que tem um pau com o peixe dele. Esse é o marqueiro. Filhote. O marqueiro não pode pescar não, viu? Um pouquinho. Aê, Fabinho!